A primeira vacina contra a Covid-19 produzida no Canadá mostrou alta eficácia contra a infecção durante os testes clínicos da fase 3, relataram os fabricantes de medicamentos por trás da injeção à base de plantas, na passada terça-feira. Em breve, poderá obter um selo de aprovação para uso. A Medicago, uma empresa biofarmacêutica sediada na cidade do Quebec, e a gigante anglo-americana da vacina GlaxoSmithKline estão agora a preparar-se para a apresentação regulatória final à Health Canada. A taxa de eficácia geral da vacina contra todas as variantes do vírus estudadas foi de 71%, com uma taxa de eficácia mais alta de 75% contra infecções por Covid-19 de qualquer gravidade da variante Delta dominante, disseram as empresas num comunicado à imprensa. A fase 2 do estudo aconteceu em vários locais do Canadá e nos Estados Unidos, e envolveu uma mistura de adultos saudáveis, enquanto a fase 3 expandiu-se para mais de 24 mil participantes de vários países. Se a Health Canada der luz verde para a vacina contra a Covid-19, será a quinta aprovada para uso no Canadá, ao lado das da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.